Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Deseja-te e junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia